Emoções que transformam o mundo. Episódio de hoje, Paixão. Uma palavra que traduz uma mistura de sentimentos profundos. A paixão é o sentimento humano que tem capacidade, força e alta intensidade. Para nos mover, para nos fazer acreditar, encontrar a paixão no que faz. É encontrar o seu propósito. O doutor André Paulo trabalha na linha de frente de combate à Covid-19. Porque para ele, a vida, salvar vidas, melhorar vidas, sempre foi sua paixão. Toda pessoa apaixonada pelo que faz, pode transformar o mundo. Você também pode fazer a diferença onde estiver. Um ciclo de cuidar de si, de cuidar do outro. Estamos juntos. Unimed Campo Grande. Cuidar de todos. Esse é o nosso plano.